Dois novos projetos relacionados à causa animal começaram a tramitar nesta semana na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Para facilitar e incentivar a adoção dos animais abrigados no canil municipal, o novo projeto de lei nº 5.350 determina que o município de São Sebastião do Paraíso deve disponibilizar em suas redes sociais fotografias de todos os animais sob sua responsabilidade. As fotos serão acompanhadas de um histórico do animal contendo nome, se houver, idade aproximada, raça e todos os dados clínicos fornecidos pelo veterinário da Prefeitura. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, vereador Juliano Reis, do PP, é o autor da proposta. Ele justificou que a locomoção ao canil é um dos maiores empecilhos para as pessoas que desejam adotar um animal. Já o novo projeto de lei nº 5.351 substitui outro apresentado pelo mesmo autor e institui a Semana Municipal sobre Direito e Sem Ciência Animal, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro. O objetivo é de difundir temas como direitos e bem-estar dos animais, conscientizar a população sobre a necessidade de proteção dos animais e realizar campanhas preventivas com crianças e jovens. Para atingir tais finalidades, poderão ser realizadas diversas ações, como passeatas, gincanas, competições esportivas, palestras e dinâmicas nas escolas, exposições de trabalhos e apresentações artísticas, oficinas e seminários para a comunidade, campanhas publicitárias, entre outras. A proposta diz ainda que a Semana Municipal sobre Direito e Sem Ciência Animal poderá ser levada às escolas visando, por exemplo, a apresentar cuidados básicos com os animais e proporcionar atividades para desenvolver o dever de cuidar do planeta e dos seres vivos.